E aí galera, vocês estão sabendo da novidade? Eu, Débora Cristina, estarei todos os sábados ao meio-dia aqui na tela da Antares com o Passivip Acesso ao Melhor Conteúdo. Tudo sobre o universo jovem, música, adrenalina, comportamento e tecnologia você vai conferir aqui na TV Antares todos os sábados ao meio-dia. Eu espero você aqui no Passivip Acesso ao Melhor Conteúdo. Programa Passivip, realização TV Antares, feita pra você.